A superintendência do consórcio intermunicipal do Vale do São Francisco publicou hoje uma licitação na modalidade pregão eletrônico com itens essenciais ao combate à Covid-19. O objetivo é exatamente auxiliar os 32 municípios integrantes do consórcio nesse enfrentamento à pandemia. Vamos saber mais? Conversar agora pela internet com o presidente da Conivales, o senhor Franklin Freire, que já está aqui conosco. Seja bem-vindo, Franklin. Boa noite. Boa noite, Sérgio Cursina. Boa noite a todos que assistem o Jornal do Estado. Por gentileza, Franklin, exatamente quais são as finalidades desse consórcio? Veja, Sérgio, o consórcio começou, na realidade, em 2017, com a finalidade de trazer economia e qualidade nos serviços públicos de todos os municípios sergipanos. Iniciamos com a primeira compra compartilhada de medicamentos e geramos uma economia para os municípios que hoje, em torno de 50% na sua compra. Como eu digo sempre, uma coisa é o município comprar sozinho. Outra coisa, são 32 municípios comprando. E hoje nós temos mais de 30 empresas em todo o Brasil entregando medicamentos nesses municípios. E para a gente fechar, qual é exatamente a importância? Você falava desse poder de compra, viabilizando esse tipo de compra. A importância, oi, oi, por gentileza, Franklin, a importância dos 32 integrantes desse consórcio nessa licitação, nessa modalidade de licitação? Veja, estamos enfrentando essa pandemia e todos sabem o elevado preço dos materiais de EPI por conta do momento. Então, a licitação, ela ocorrendo de forma conjunta com os 32 municípios, a oferta dessa demanda muito grande, ela vai fazer com que esse preço caia, aumenta a disputa, pois nós trabalhamos através de pregão eletrônico e qualquer empresa no Brasil, ela pode participar, como também os fabricantes. E isso faz com que o valor, nesse momento tão difícil que os municípios estão passando, o valor caia, eu posso dizer aí, como eu falei, em torno de 30, 40, 50%, que vai gerar uma economia num momento muito importante, em que todos os municípios estão passando por dificuldade e precisam muito desse material para poder realizar o enfrentamento deste vírus e podermos sair dessa situação. É uma economia realmente significativa. Franklin, agradecendo a sua atenção, você contribuindo conosco nessa informação. Um abraço para você e muito obrigado. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Obrigado, Franklin.